Olá, meus queridos alunos de Gestão Pública e Administração. Eu sou o professor Paulo Sirichuk, estou fazendo aí a abertura do curso de vocês e nós vamos trabalhar a disciplina de Administração Pública Brasileira. De antemão, quero dizer que é um prazer enorme estar aqui dividindo com vocês um pouco daquilo que a gente tem aprendido no dia a dia da administração. Sou formado em Administração, meu doutorado é na área de Mercadologia de Marketing e tenho lidado aí constantemente com a Administração Pública. E nesse período que a gente vai estar junto aí, nós vamos estar aí trocando ideias a respeito do que é essa Administração Pública Brasileira. Vamos ver aí os nuances, o que tem por trás disso. Então, será uma jornada profícua. Seja bem-vindo você, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo ao nosso curso e nós estaremos aí iniciando essa jornada. Bem-vindo, um abraço e vamos junto nessa caminhada. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.